Bom gente, estão dando continuidade a nossa maratona de aquecimento para o Village, nossa maratona do zero ao Village. Hoje a gente vai continuar a história aqui de Raccoon City com Resident Evil 1. Então o zero a gente já fez e agora a gente vai para o Resident Evil 1. Bom, Resident Evil 1 eu vou jogar o remake, porque o remake é mais completo do que o clássico. Porém o 2 e o 3 eu vou jogar os jogos clássicos, porque eles são mais completos do que as reimaginações de 2019 e de 2020. Para quem quiser pegar toda a nossa maratona, quiser pegar a programação, acessa o nosso site residentevaldatabase.com.br Lembrando que algumas lives acontecem na plataforma roxa, outras acontecem no YouTube. Então tem que verificar a programação e aí depois os vídeos ficam salvos ou são colocados na playlist no YouTube. Então quem está assistindo a versão gravada, por favor, deixa o like aqui para engajar mais coleguinhas. Porque vocês me pediram muito para fazer gameplay, para fazer maratona. Então eu uni o melhor dos dois mundos para trazer o melhor conteúdo de Resident Evil para vocês. A gente vai jogar com o Chris, o Resident Evil 1 hoje, porque... Deixa eu até abaixar um pouquinho meu som aqui. Porque o Chris é um personagem que vai estar no Village, né? Infelizmente a Jill está esquecida no churrasco e não vai dar tempo da gente jogar as duas campanhas Jill e Chris, né? Pelo menos dentro das minhas contas não vai dar para a gente jogar. Então a gente vai jogar com o Chris. Se der, eventualmente, a gente joga com a Jill também. Mas a gente vai focar no Chris, porque ele é um personagem que vai estar no Village, tá bom? Então bora lá. Bora. Bom, vamos começar aqui já abrindo os trabalhos na parte de história de Resident Evil 1 Remake, né? Estes acontecimentos de Resident Evil 1 Remake, eles acontecem algumas horas, praticamente 24 horas depois da equipe Bravo ter pousado, feito um pouso de emergência na floresta de Raccoon. Então eles estão sobrevoando, a equipe Alpha tá sobrevoando a cidade, a floresta, em busca do helicóptero da equipe Bravo, procurando onde eles estão. Eles tentaram contato, né? Mas não conseguiram contato. Então agora eles foram para investigar. Lembrando que o Bravo Team tinha ido fazer uma, sobrevoar a região ali da floresta para ver se encontrava alguma coisa, alguma pista de assassinatos que estão rolando em Raccoon City desde maio, né? Então aqui a gente está em julho. Desde meados ali de maio, tem alguns assassinatos ocorrendo, pessoas que vão fazer trilha, pessoas que vão ali para a região das montanhas Árfila e para a região da floresta. E essas pessoas, elas aparecem com sinais de mutilação e de canibalismo, né? Estes corpos que aparecem, só as pessoas que aparecem, os corpos que aparecem. E a gente vai descobrir o porquê. E aí quando eles estavam, né, eles encontraram o helicóptero, os destroços e lá dentro encontraram o corpo do piloto, o Kevin Dooley devorado, né? E o Joseph é atacado, né? Ele era a parte de reconhecimento da equipe Alpha. Lembrando que a equipe Alpha é mais de ação, enquanto que a equipe Bravo, ela era uma equipe mais técnica de perícia, né? E esses cachorros que atacaram o Joseph, eles são os Cerberus, né? Alguns cachorros que fugiram da mansão, conseguiram escapar da mansão, são os Cerberus ou código MA-121. Pode ser cachorro que também foi contaminado e também, né, se juntou à matilha? Pode também. Inclusive nem todo cachorro que se contamina, tanto que a gente vai ver em Raccoon City também, no Resident Evil 2 e no 3, que tem cachorro também. Mas eles não são Cerberus, porque o Cerberus é a arma biológica, né? E o piloto Brad Vickers ficou com medo e foi embora. Quem salva a vida do Chris é o Capitão Albert Wesker, né? Ele é o Capitão da equipe Alpha e ele também é o Capitão dos Stars. Lembra que na lore passada do Zero eu falei do Enrico, né? Que havia disputa entre o Enrico e o Albert Wesker. Só que o Albert Wesker, mesmo não tendo a mesma experiência que o Enrico, que ganhou a posição de liderança da equipe Alpha, dos Stars, né? Das duas equipes, né? Ele coordena as duas equipes, coordenada. Só tem três membros dos Stars agora. Capitão Wesker, Jill e eu. Não sabemos onde o Barry está. Como se o Barry tivesse ficado pra trás. Eles encontram, ouvem o som de um tiro. E o Chris vai checar. Enquanto isso, o Wesker e a Jill ficam pra trás, né? Cuidando da área. O Chris, ele é o Point Man da equipe Alpha dos Stars. Então, ele sempre vai na frente. Ele é o melhor atirador dos Stars, né? Então, por isso que ele sempre vai na frente. Apesar dele estar com uma faca aqui, porque ele perdeu a arma dele na floresta. Já a Jill e o Barry eram a parte de segurança da retaguarda, então eles ficam pra trás, né? E o líder só dá ordem mesmo. Não, mentira, não é assim. E esse é o corpo do Kenneth. O Kenneth J. Sullivan, ele era um bioquímico da equipe Brava. Ele tinha 45 anos. E ele acabou sendo devorado por esse zumbi morto. E estava sendo devorado por esse zumbi também. Inclusive, ali ele estava vivo ainda, né? A gente vê que ele ainda estava vivo. Quando o zumbi começa a... Começa a devorá-lo, né? Uma imagem que eu acho que mexe com qualquer pessoa. E o Chris vai reportar, né? E cadê o Wesker e a Jill? Onde eles foram? Ficou só a arma da Jill pra trás. Gente, como o Resident Evil 1, na época que eles lançaram o Resident Evil 1, ele não tinha uma ordem de tipo lado A e lado B, como acontece no Resident Evil 2. Então, meio que você tem que juntar os acontecimentos, tanto da Jill quanto do jogo do Chris, tá? Então, o ideal é que vocês depois leiam lá no nosso site, residentivadatabase.com. Vai na seção de traduções e vai lá no primeiro Archives, Resident Evil Archives, volume 1. Que lá eles fizeram um artigo e a gente traduziu. O Archives, ele é um livro, meio que uma enciclopédia oficial de Resident Evil. E lá eles resumiram a história, colocando o que a Jill faz e o que o Chris faz, tá? Hoje eu vou precisar de água. É o mais próximo do canônico que a gente tem. Opa, não, vou pegar a outra também. O 13 Letras, ele perguntou se o Leon já era policial e foi transferido pra Raccoon, ou ele se formou na academia de polícia e foi tomar posse em Raccoon. Essa é uma pergunta muito interessante, o 13 Letras. E é legal você ter trazido esse assunto, porque assim, o Leon, ele só foi pra Raccoon City porque ele viu que a polícia de Raccoon City tava precisando de reforços, ele tava na academia ainda, e por isso que ele se inscreveu pra ser transferido pra Raccoon City. Então é bem interessante isso. Deixa eu... Ah, já tô com a pistola aqui, beleza. E o Gilvan perguntou onde mais ou menos fica a mansão, né? Essa mansão Spencer. Não confundir essa mansão com a do zero, tá? A mansão do zero é o complexo de treinamento executivo da Umbrella, que era liderado pelo James Marcos. E essa aqui é a mansão Spencer, né? A gente vai até descobrir sobre o arquiteto, né? Sobre a família do arquiteto também. Lembrando que no Resident Evil 1 clássico, a história do arquiteto foi planejada, mas eles acabaram deixando de lado, porque eles nem sabiam se o jogo ia fazer sucesso. Então eles não quiseram complicar muita história, né, gente? Pra que colocar mais coisa na história que pode ser complicada? Então depois, na versão de Saturno, que eles lançaram o True Story Behind Biohazard, que é um livro que contava, ele tinha o Diário do Arquiteto e também entrevista falando sobre o desenvolvimento do jogo com o diretor Shinji Mikami, né? O Iraro perguntou se no Archives também fala como a Jill ou o Chris foram parar naquela cela. Fala, fala sim, fala quem que ficou na cela e quem foi enfrentar o Esker no laboratório, por exemplo. Então tem essas explicações também no Archives. Depois na versão gravada, que vai ficar bonitinho, né, pra vocês no canal do YouTube, né? youtube.com.br residentevo.database Eu coloco na descrição o link do Archives e nos cards também do trecho traduzido do Archives lá no nosso site pra ficar mais fácil pra vocês depois verem. Sobre a mansão que o Gilvan perguntou, onde fica, né? Ela fica num local tão remoto assim, por quê? Pra esconder algo? Então, essa propriedade, Spencer, ela fica na floresta de Raccoon. Então, não é tão remoto assim, Raccoon City não é uma cidade tão grande, né? Ela tem áreas de cidade grande por causa das propinas da Umbrella, né? Mas ela não é uma cidade tão grande, não. Nossa, cadê o zumbi? Raccoon City é uma cidade de 100 mil habitantes, gente. Então, ela não é tão grande assim, né? E o Enio perguntou se essa mansão é a que foi mostrada no final do Zero. Sim, porque é pra lá que a Rebeca vai depois, né? Então, sim, é a mesma... É a mesma mansão. Bora lá. E o Spencer, ele gosta muito de quadros, né, gente? Ele tem um gosto bem peculiar, digamos assim, não é verdade? A arquitetura toda da mansão Spencer, ela tem uns ares meio europeus, assim, porque o Spencer, ele é da aristocracia europeia, né? Então, é por isso que tem esse ar mais clássico e tudo mais. Inclusive, a criação dessa mansão, ela foi também muito... Foi um projeto muito ambicioso, né? E até o próprio arquiteto, ele fala, né, no diário dele, que ele ficou muito cego, né, pela criação da mansão, né? Porque era um... Imagina, é o projeto dos sonhos, cara. Imagina o quanto ele não tava ganhando também pra fazer esse projeto, né? Aqui a gente vai ter que... Eu precisava de um baú, sabia? Mas eu já sei o que eu vou fazer. Com a Jill aqui é tranquilo, né? Porque ela pisa na cabeça do zumbi, o Chris não. A Giovanna perguntou se o Spencer gostava de puzzles, ele colocou pra esconder o laboratório. Assim, gente, os puzzles, na real, não é que, tipo, todos os puzzles são pra gente chegar até o laboratório, senão os funcionários estavam tudo lascados, né, gente? Mas é muito mais uma coisa de... Ai! Peraí, já falo. É muito mais uma coisa de gameplay mesmo, mas é claro que... Sim, é meio que pra explicar o gosto exótico dele, a coisa do... Eu vou... Como é que fala a palavra? Ostentar, né? Da ostentação dessa mansão. E claro, né? A mansão, na verdade, é a fachada pro laboratório. Digamos que os funcionários, na verdade, né, gente, eles deviam ter chave mestra, né? Aqueles que têm autorização. Depende do nível de autorização da pessoa, né? Depende do nível de autorização da pessoa também, né? Pensa assim. Inclusive, a Maíra falou que ele tava tão deslumbrado que esqueceu de colocar mais banheiros no projeto. Exatamente, né? É, a mansão, ela tem pouquíssimos banheiros, assim. É algo bem estranho, bem bizarro. Givan perguntou sobre o laboratório ficar dentro... É, embaixo da mansão ou do lado. Não, não. Fica embaixo. O laboratório é embaixo da mansão. A mansão é uma fachada pro laboratório. Sempre em sala que tem escada, quando você... Isso no clássico, né? Em sala que tem escada, os zumbis, eles sempre vomitam, eles não mordem, né? Agora... É... Deixa só eu trocar a ordem aqui. No remake, o que você pode fazer é atrair o zumbi pra escada e aí você desviar dele. É uma tática interessante que você pode fazer aqui. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou queimar alguns zumbis aqui. É, aqui a gente até encontra um arquivo que fala sobre as pesquisas, né? Porque, assim, o zumbi da mansão, ele tem uma carga viral muito alta porque eles se transformaram em maio e aqui a gente tá em julho, né? Então, esses zumbis aqui, eles têm uma carga viral extremamente alta. Então, como que a gente faz pra lidar com isso? Se você só matar o zumbi, ele volta como um Crimson Head porque ele sofre uma nova mutação e ele volta como um Crimson Head, que é os cabeças escarlate, que foi o apelido carinhoso que os cientistas deram pra... pra esses... pra essa nova mutação dos zumbis, né? Então, o que você tem que fazer? Ou você tem que decapitar, o que nem sempre acontece com a arma. A arma da Crítico dá, mas nem sempre acontece de você conseguir decapitar. Ou então, você tem que queimar o corpo, né? Então, o Chris, ele tem já o isqueiro, então, por isso que eu vou levar aqui o querosene pra já queimar. O Fabricius, ele fez uma pergunta legal. Depois do Crimson, vem o Licker. Esse negócio do Crimson vira o Licker, cara, é de um guia super... É... Super... De um guia super obscuro de Resident Evil. Morrer os dois? Espero que sim. Podia queimar o outro ali também, né? Deixa eu ver se eu vou ter que queimar ele separado. Vou. Sai daí, Chris, que o outro capiroto tá vindo. Tive que queimar separado, senão ele ia virar Crimson Red. É, o Crimson Red, ele tem a pele meio avermelhada, assim, né? Essa é a diferença do Crimson Red pro zumbi. Agora, sobre essa questão do Licker, desculpa que eu acabei me distraindo, a questão do Licker, na verdade, não existe um consenso, porque era um... Era um bagulho mega obscuro que falava, né? Que... Que o Licker, na verdade, ele é uma mutação do zumbi que passou fome, que não sei o que lá. E era, tipo, um guia japonês mega obscuro que falou isso. Só que lembrando que já teve, por exemplo, casos em que os produtores falaram que as quatro campanhas do 2 clássico eram canônicas. E hoje a gente sabe que isso mudou. Então, talvez, eles tenham falado isso no passado, mas que hoje já não se concretiza mais, né? Então, tem coisa que não vai, mais se concretizar, né? Sim, o Crimson Head, ele é muito mais agressivo. O Kristen tá comentando, né? O Crimson Head, ele é mais agressivo. Tem garras, né? Sim. É uma nova mutação que... acelera o metabolismo celular, né? Do... Do zumbi. E ali a gente pegou agora um apito de cachorro, né? E no file tava assinado por John Toleman. Só que não é o John da Ada, tá, gente? É o John com... É... Sem H. É J-O-N, tá? O John da Ada com H. Tá? Então a gente tem dois... É... A gente tem dois Johns aí na história. E ele tinha que cuidar dos cachorros. Né? Tipo, o papel dele ali como funcionário era cuidar dos dogs. Tá, obrigada. Deixa ele vir pra cá que eu vou matar ele também pra ficar mais tranquilo esse corredor. Vem, Cris. Ué, vem, zumbi. E aquele... Esse zumbizinho é traiçoeiro só ele. Beleza. É, essa área aqui é sempre bom dar uma... É, é John de... Até o Cris sempre falou. É aquele John. John Bon Jovi. É, é John de... Tipo, Bon Jovi mesmo, assim. Não é o Bon Jovi, né? Mas... Vamos, queima esse capiroto. Beleza. Essa área estando... Estando livre fica muito melhor pra gente explorar. Gilvan perguntou se mais alguém chegou a viver nessa mansão. Era, na verdade, mais funcionários que viviam na mansão, né? Existe também a... Na verdade, assim, existe a... Existem duas explicações pro leaker. Então, assim, o próprio Archives nunca... Nunca explicou como que foi a criação do leaker, né? Então, por isso que a gente não sabe exatamente se esse negócio de que o zumbi passou fome e que virou um leaker, né? E aí o... O vírus teria tido uma nova... Uma nova reativação nele e tudo mais, né? Mas... A gente sabe que... Deixa só eu abrir aqui. Uma coisa que a gente... Que a gente sabe é que ele sofreu uma segunda infecção. Então, não existe o consenso, né? Do... De como ele... O leaker foi criado, infelizmente. Sai, dog. Sai, dog. Já bem que o Chris é forte, porque senão... Ah, caralho! Eita, apertei todos os botões aqui. Sai, cachorro! Saco! Saco! Deixa eu até curar o Chris aqui. Com a Jill, a gente vem com a... Com a Shotgun, dois pipoco. Nessa parte, eu nem trago as ervas por causa disso. Uma cachorra tanca pra cacete nesse jogo. Pelo amor de Deus. Beleza. Bom, já vou me desfazer disso aqui. Então, bora. Por que a mansão tá cheia de zumbis? O Orlandin perguntou. Porque todos os funcionários foram contaminados. Tipo, basicamente, todos os funcionários foram contaminados. Eles tinham o zelador, tinha o pessoal que cuidava da casa, tinha os empregados na casa. Essas pessoas todas foram contaminadas. Quem trouxe lá de cima, lá de baixo, na verdade, a infecção, que eram os cientistas, a galera que trabalhava ali, os pesquisadores que trabalhavam no laboratório. E eles trouxeram pros trabalhadores de cima, da parte da mansão, que dormiam na guardia house e tudo mais. E quem fez a infecção, o vazamento do vírus, na mansão, foi o clone do James Marcos, a sanguessuga rainha que fez o clone do James Marcos, como vingança contra o assassinato dele. Era uma vingança ao Spencer, vingança contra a Umbrella. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar pra matar aquele zumbi lá naquele corredor da sala do piano. Então, a explicação meio que pra... Assim, não existe uma explicação oficial, mas se a gente for parar pra pensar na diferença entre o tempo de infecção, de incubação do vírus, do zumbi da mansão, que eram dois meses infectados, em relação ao zumbi de Raccoon City, Raccoon City não dá tempo de ter Crimson Head, porque esses zumbis já estão há muito mais tempo sofrendo com a multiplicação celular e da carga viral, né? Digamos assim. Tá, beleza. Aqui já dá pra queimar esse capiroto. É, cozinheiros, todo mundo foi infectado. Chegou uma hora que eles não podiam nem sair da mansão, né? Tipo, pra não passar, não espalhar a infecção pra fora, né? Porque eles trabalhavam por, digamos assim, uma escala, né? Então, acho que eles passavam, por exemplo, uma semana trabalhando, aí depois não sei quantos dias em casa, né? Então, trabalhavam por turnos, né? Então, depois que eles foram infectados, eles não podiam mais sair de dentro da mansão, do perímetro da mansão. Por isso que a gente tem todos os zumbis aí, né? Porque tinham muita gente trabalhando na mansão Spencer. e a gente vai pegar agora a chave e vai descoisar tudo. Até o Drico falou, tão falando de covid, eu te varei, mas... Ai, ai, ai. É a realidade imitando a arte ou o contrário? Fica a reflexão. Eu tento fazer o possível pra não, não matar, não precisar matar zumbis, né? Nesse jogo, pra não criar tanto Crimson Head. Mas é que tem zumbis que meio que são obrigatórios, assim, de você matar. ou você tem que ser muito bom na esquiva, no sistema de esquiva desse jogo, que é um esquema de... O zumbi vem pra cima, você dá um... um passinho pra trás e ele faz um... Tipo um... Então... E o... A diferença do T-Virus pro Koronga, né? gente? É que... Na verdade, o T-Virus, ele é... Ele te contamina por saliva, por sangue, né? Em contato com a... Com a mucosa, né? Em contato com o teu sangue, em contato com a tua mucosa que vai pro teu sangue, né? Ao contrário do... Do Koronga, né? Que é transmitido pelo ar, né? São as gotículas, né? No ar, que infectam. Então, a infecção, ela é... Indireta? Eu tô certa nas aulas de biologia? Tô correta nas aulas de biologia? Alguém me corrija aí. Seja no chat aqui do Ao Vivo ou seja no... Eu vou desfazer dessa chave já. Já vou vir aqui, já vou pegar um... essa chavinha que precisa, né? E aqui tem um também. Essas chavinhas no remake, ao contrário do clássico, no clássico era pra abrir gaveta, né? Aqui não. É pra abrir portas importantes do jogo. Se você não pega, você tem que ficar dando uma volta do caramba. Gilvan perguntou onde tá o Spencer nos acontecimentos do Resident Evil 1. O Spencer, ele tá em Raccoon City, mas ele não tava na mansão. Claro, né? Se vê que tá acontecendo uma infecção, você acha que o cara vai ficar lá no meio do povão? Mas ele tava em Raccoon City. Como que a gente sabe disso? Cenário Umbrella Chronicles. Eu vou destrancar aqui, mas não vou vir aqui ainda. No cenário do Umbrella Chronicles, no Death's Door, a gente vê que o Sergei Vladimir, que era um executivo da... um auto-executivo da Umbrella muito fiel ao Spencer, ele tá retirando um senhorzinho, inclusive com um aparelho, tipo um respiradorzinho, oxigênio, assim, de um helicóptero, que é o helicóptero em que a Ada consegue fugir de Raccoon City, né? E esse senhorzinho é... Especula-se. Ninguém mais, ninguém menos do que o Spencer. Ah, infecção direta. Indireta é se fosse pela água. Mas a água também. Ah, desculpa. A água também é um vetor de transmissão do... do vírus também. Então, a água... tudo aquilo que entra em contato com o teu sangue, né? Então, a água, a sua saliva, né? Tanto que a infecção de Raccoon City também aconteceu pela água, né? Pelo sistema de abastecimento de água. E aí, a gente encontra a Rebeca, né? Ela, a Rebeca e o Richard, né? Membros do Bravo. E a Rebeca, ela fala, quem é você? Ela não conhecia o Chris, ela não tinha contato com o Chris, né? E ele fala, ah, Chris, esse lugar, pega a sua equipe, leva pra fora daqui, tem demônios por tudo que é lado. E a Rebeca fala, não fale, não fale. Não fale. Parece que ele foi... parece não, né? É, picado por uma cobra justificando pelo tamanho da mordida. E aí, ele fala, não é uma cobra qualquer, tipo... E ele precisa do soro, né? Do soro antifídico, gente. É isso, né? É isso. E aqui, na verdade, a gente tem um pequeno furo, né? Porque, assim, a Rebeca, ela tava com o Richard quando ele foi... quando ele foi mordido pela cobra, né? E a Rebeca segue fazendo a egípcia, né? A gente pode dizer que ela segue fazendo a egípcia, né? E ela vai continuar fazendo a egípcia por bastante tempo, né? Ao longo de toda a história. A Rebeca sabe guardar um segredo, né, gente? Basicamente, ela não conta, né? Da experiência que ela teve com o Billy durante os acontecimentos do Resident Evil Zero. E, assim, o fato dela não conhecer o Chris, que ela fala, né? Quem é você? Eu acho que eles trabalhavam em... Eles trabalhavam em turnos diferentes. E a Rebeca, como ela é uma novata, então ela já foi designada pra primeira missão dela ali com a equipe Bravo, né? E o contato dela era basicamente com a equipe Bravo, né? Não com as pessoas da equipe Alpha, né? E o Caio até perguntou se a Rebeca tinha uma mesa no escritório dos Stars. Ela passa a ter uma mesa depois que, né, grande parte da equipe é dizimada, basicamente. Aí ela ganha uma mesa, né, gente? Os coleguinha morre e você faz o quê? Você ganha uma mesa, né? Basicamente é isso. E até o Léo brincou. Rebeca no 1. Gente, tô passada, chocada. Tô vendo pela primeira vez. Tanto que na sala dos Stars no Resident Evil 2 a gente vê que tem um monte de caixa que não foi aberta, que é tipo como se ela, como se eles falassem assim, ah, pode vir, pode vir. Agora essa mesa é sua, pode fazer tua mudança aqui pra mesa, né? E o Gilberto perguntou por que o Spencer dos fundadores da Umbrella era o mais importante? Você faltou na aula de ontem. O Spencer, ele era o mais influente porque ele matou o resto ou ele desmoralizou o resto, né? Porque eu tenho minhas dúvidas se o Edward Ashford, ele contraiu o progênitor ou se ele foi contraído, né? Eu tenho essas dúvidas aí. E o Silvion já respondeu que é porque o Spencer era mais rico. É, eu acho que isso conta bastante, né, gente? Eu acho que isso é um fator bastante importante, né? O fato de você ter dinheiro, bufunfa, influencia bastante também na tua influência, né? Eu vou ter que vir aqui depois. E, gente, tentem guardar as perguntas de Resident Evil 2, Resident Evil 3 pro Resident Evil 2 e pro Resident Evil 3, tá? Pra... ficar melhor, pra... pra não misturar muita coisa, né? Muitos assuntos ao mesmo tempo. Então, quando a gente for falar, né, da... de Raccoon City, aí a gente vai ter muita coisa pra comentar. Ah, eu vou ter que salvar o Richard aqui. Ai! Esqueci de apertar o... botão. E o Bonnie perguntou se a mansão Spencer era algo que toda Raccoon conhecia. Sim! Eu acredito que a mansão Spencer era meio que até um ponto turístico, assim, né? Tipo, olha, o cara, o dono da Umbrella, olha que linda essa mansão que ele construiu pra ele, pra ele viver aqui em Raccoon City, né? O lar da Umbrella. Então, era meio que até um ponto turístico, assim, pra Raccoon City, né? Vamos ver se o Richard vai sobreviver, né? Porque eu tô embaçando aqui pra cacete. É que eu queria, na verdade, eu queria não salvar ele, porque depois, se você salva ele, a Rebeca não faz a Vejolt pra você. Mas o Richard vai ter uma função aqui de servir de alimento pros tubarões, né? Então, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue salvar ele, se vai dar tempo. Se não, melhor pra mim, né? Melhor pra mim, pior pra ele, né? Apesar que aí vai poupar o sofrimento dele, né, gente? A Guillaume falou que eu sou fria e calculista. Não, é porque, né? Por questão de estratégia de gameplay. Ih, morreu, gente. Ai, que pena. Coitado do Richard. Bom, a gente poupou o sofrimento dele, né, gente? Se ele tivesse sobrevivido, depois ele ia virar comida de tubarão lá na guardia. E eu ganhei um serum. Então, se eu for infectada, eu ganhei um serum. E vou ganhar uma Rebeca fazendo a Vejolt pra mim, o que facilita e muito a minha vida. e a gente vai poder comentar sobre a Vejolt, né? Porque a Vejolt é uma fórmula também importante na franquia, não é verdade? Não vou poder vir aqui agora. Ah, gente, paciência, né? Ele ia morrer de qualquer jeito. Aqui eu vou destrancar também. E... Descer aqui. Ó, se atrai ele, né, pra... E aí, ó, o Esker, ele deixou uns itens pra mim aqui, né? Porque na campanha do Chris, o Barry ficou pra trás, né? Como se o Barry entrasse pela porta dos fundos. E na campanha da Jill, o Chris entrasse pela porta dos fundos, né? Da... Da... Da mansão, digamos assim, né? Aí eu tenho que levar isso aqui, ó. E aí ele deixa pra mim essas... Esses itens aqui, né? Como quem diz? Nossa, como ele é bonzinho. Só que não. E eu tenho que ir lá colocar porque ele não tem Barry pra me salvar da armadilha da... Da espingarda, né? Então eu tenho que levar... Então aqui eu vou guardar por enquanto. E eu tô tentando destrancar a mansão pra já me desfazer desta chave aqui também. Ele até deixa um bilhetinho ali, né? O Esper deixa um bilhetinho quando der tempo a gente lê com mais calma porque agora não dá. Vamos aproveitar que a Rebeca já tá livre, leve e solta. A gente vai aproveitar que a Rebeca já tá livre, leve e solta. Vai ser difícil me esquivar aqui. Já vamos fazer o... Já vou entrar aqui, ó. E vou lá na sala do... Pegar a partitura. É, eu tô achando que ele vai virar com o Insom Red, mas... O Anta da Montanha perguntou o que as sanguessugas tem a ver com o universo Resident Evil. Você vai ter que ver as explicações sobre as sanguessugas nos gameplays do zero. Que já passaram. Então, vai ter que ir lá pra gente não misturar alhos com bugalhos aqui, mas basicamente as sanguessugas foram usadas na pesquisa do T-Virus do James Marcos. Aí, como ele fez essas pesquisas e tudo, aí já é uma longa explicação que eu já fiz. bom, eu podia ter explodido o outro lá de fora, né? Mas tudo bem. Morre! Que zumbi resistente! Pronto. Então, aqui a gente não vai voltar mais, então, beleza. Paralisei uns minutinhos ali que eu achei que a live tinha travado. E o Bonnie perguntou na Mansão Spencer eles foram contaminados pelas sanguessugas, porque foi o James Marcos que contaminou a mansão, ou ele pegou um frasco e tacou no chão. Pensa assim, as sanguessugas, elas estão com uma... com uma carga viral muito grande, né? Elas estão com uma carga viral muito grande. Então, pensa assim, elas podem ter passado lá e espalhado o vírus, né? Meu, se você tem uma carga viral alta, peraí, deixa esse zumbi virar pra lá pra eu passar aqui, boa. Se essa carga viral alta, tipo, meu, se você pegar, por exemplo, tem uma superfície aqui com o vírus, você passa no olho, já era, filha. Já era. Tanto que no livro do Kali Vankov, né, que é um livro que não é canônico, mas que mostra uma infecção em que a menina toca um sangue seco e põe a mão no olho e vira zumbi. Eu vou só botar a Rebeca pra tocar o piano e vou lá buscar shotgun. Ah, o Boni até falou, ó, passou a gosminha na parede, a pessoa encostou, pôs a mão na boca depois. Pois é, pronto. Tá infectado. A forma como o Marco se infectou, a gente não sabe, mas podem até ter aparecido algumas sanguessugas ali, né, e aí, já viu, a merda tá feita, né. O estrago tá feito. Chris não sabe tocar piano. A Rebeca tá triste, né. E aí ela falou, ah, eu tô bem, eu não posso ficar de luto pra sempre, né, pelo Richard. E aí ela fala, né, que é o soneto ao luar, né, do Beethoven. Só que lembra que no Zero a gente até toca com ela e ela tá destreinada? Ela sabe tocar piano, mas ela tá destreinada, né, tipo, então a gente vai ter que dar um tempo aí pra ela praticar. Então no Zero ela tava destreinada também, entendeu? Por isso que no Zero ela não sabe. Aí ela fala, ah, minha interpretação tá meio, né, posso praticar um pouco? Eu preciso falar, não, beleza, mas não precisa se matar muito, não, né, tipo, não foca demais nisso, não. Ainda bem que ela vai focar, né, Chris. Ainda bem que ela é um prodígio que quando é dada uma missão ela quer fazer tudo certo, tudo bonito, tudo perfeito, né. Tá bem, né? Ainda bem que Rebequinha é assim, né, Brasil. Enquanto isso, eu vou lá na... Vou lá pegar a Shotgun porque na campanha do Chris não tem o Barry pra nos salvar, né. O Gustavo falou, ela não sabe eu tá dando uma de egípcia. não, ela realmente ela não... Ela não... Ela sabe tocar piano mas ela tá destreinada, né. Bora lá. Eu acho que eu prefiro voltar por aqui. É, não vai dar. Vou ter que voltar por lá mesmo. O Chris tem bem mais zumbis também, né, então entra um monte de zumbi aqui. Acho que tem espaço, né? Eu espero ter, senão eu tô lascada. Tem. Ai, que bom. Ufa! Pronto. Givan perguntou quantos anos tinha o Chris nesses acontecimentos? 25. O Chris tinha 25 anos. Ai, que bom. Agora nós temos uma Shotgun pra chamar de nossa. Os personagens de Resident Evil são muito novinhos, né, gente? Tô louco. Como aqui a maçaneta tá prestes a quebrar, o ideal é que a gente não use ela por enquanto. a gente só pode, vai poder usar uma vez, que é pra poder, quando a gente tiver com as quatro máscaras, daí a gente usa. E aqui era o bilhete, né, do escuro. Deixei algumas balas na sala direita. Eu vou seguir adiante e procurar por uma saída, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu vou... Eu acho que eu vou guardar essa Shotgun por enquanto. E vou... Eu vou ali naquela salinha. Ai, eu preciso de uma... De uma chavinha, não dá pra eu... Ah, não, lá tem uma. Lá tem uma, vou pegar. E o João, ele falou que ele jogou muito Resident Evil, mas agora ele tá se aventurando nos remakes, tá curtindo muito, mas tá com dificuldade em terminar os jogos. cara, a dica é não desistir, né? É pegar o esquema de cada jogo. Cada jogo tem meio que o seu esquema, né? Digamos assim. Deixa eu ir lá fazer o puzzle, que eu preciso de três espaços. Mas é muito legal, né? Ver o Chris novinho, assim. Depois a gente vai parar pra pensar as coisas que ele vai fazer, né? Ao longo da série, depois, assim. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito desse... Desse... É... Dos personagens envelhecendo. Ó, na campanha da Jill, a gente vê que o Barry, a mando do Esker, que tá sendo chantageado pelo Esker, manda ele rasgar essa carta aqui, né? Encontrar todas as evidências da participação do Esker, né? E rasgar. E essa aqui é uma... Um file que tem a participação do Esker, né? Porque fala assim, ó. Peço primeiro desculpas por não poder ter te ligado. Um homem de óculos escuros não permitia... Não nos... Não permitia que a gente fizesse quaisquer ligações. Desculpe, Alma. Então, tipo, é o... Um dos pesquisadores, né? Pedindo desculpa porque ele não pôde... É... Ligar, né? Pra... Porque um homem de óculos escuros não permitia. Esse homem era o chefe de segurança. Que era também conhecido como Albert Wesker, né? E aí, na campanha da Jill, esse... Esse arquivo, ele aparece rasgado. Que o Barry rasga, né? Tem até um momento em que a gente encontra o Barry na sala, quando a gente tá jogando com a Jill. A gente encontra ele nessa sala com esse arquivo aberto. aí, tipo... A Jill vai falar com ele e ele leva um susto. Oi, oi, nossa. Eu tava distraída aqui. Me desculpe. É isso aí. Matando... Matando o Vespa na bala. É isso aí. Vamos agora levar as... Onde eu preciso ir na Rebeca agora, né? Só que eu já vou por aqui, então... Eu não posso ir por ali. Então, vamos por aqui. Ela tem que vir aqui também fazer esse puzzlezinho. É sempre aquele... O da direita no topo, aí depois você empurra o do lado, aí você empurra o da esquerda embaixo, e depois você empurra esse e dá direito de novo. Aí ele... Essa ordem é bem rápida, assim. Pra fazer este puzzle. E a gente aperta os dois botõezinhos. O Alex perguntou se a idade do Barry nesse jogo é 38 anos. Sim, Alex? Eu quero ver se eu arrumo um tempo pra gente jogar a campanha da Jill também. Vamos ver se dá tempo, né? Durante essa maratona. Porque a campanha da Jill também é bem importante, né? Eu foquei no Chris porque o Chris é... Como ele vai estar no Village, então eu achei melhor a gente jogar com o Chris. Tá, então eu já peguei o Crash, peguei a máscara. Já tem, acho que, uma máscara. Peguei outra. Eu vou fazer... Vou dar a volta aqui... Ai, não. Aqui por cima vai dar ruim. Vou ter que ir por baixo mesmo. Acho que a essa altura a Rebeca já tocou o piano, mas antes de eu ir lá, eu vou... Vou levar essas coisas no inventário e vou pegar umas coisichas. A Rebeca tá lá tocando. Enquanto isso, a gente vai ter que... Esse file é o meu favorito, que é o Keeper's Diary, que é o Diário do Guarda, né? E esse guarda, ele vai relatando os sintomas dele ao longo da infecção, né? É o coça gostoso, né? O famoso coça gostoso. Deixa eu pegar aqui a chavinha, que a gente vai precisar dessa chavinha logo mais. Ufa! Então eu vou até o baú ali rapidinho. E já venho aqui. E já venho aqui. É, ele descreve bem os sintomas do T-Virus, né? A coceira, partes do corpo virando bolhas e se decompondo, né? Bem pesado, assim, esse arquivo, né? Bora, bora. Agora vamos. Eu uso muito essa pilastra, gente, pra dar esses jibri. Eu gosto muito de usar essa pilastra pra dar o jibrizinho aqui. Essa pilastra salva vidas, viu? Pilastra é igual vacina, salva vidas. Às vezes dá errado, mas na maioria, maioria esmagadora das vezes, dá certo. Deixa eu pegar aqui o... o emblema. O Christian tá problematizando por que eu tô esmagando o botão pra usar a arma defensiva. Na verdade, é reflexo de jogar os jogos clássicos, né? De apertar o botão, ficar apertando até o zumbi largar. E é reflexo de quem joga os jogos clássicos, né? De quem sempre jogou os jogos clássicos. Então... Mas não quebra o controle, não. podem ficar tranquilos. Inclusive, quando você não tá com o item defensivo, você tem que esfregar. E aí, a Rebeca conseguiu, ó. E o Chris vai falar, ó. Tá vendo? A prática leva à perfeição. Tá vendo, gente? Isso você deve levar pra sua vida. É um ensinamento aí pra muitas... Muitas coisas na sua vida, né? Quem imaginava, né, gente? Que abriu uma passagem nessa mansão, né? E aqui nessa sala também, ó, a gente vê que tem um arquivo, né? Que é o primeiro diário, primeira parte do diário do arquiteto. Agora, eu acho que a gente já pode falar sobre o arquiteto, que é o George Trevor, né? E ele foi um arquiteto muito renomado de Nova York, que foi contratado pelo Spencer pra criar essa mansão aí na cidade de Raccoon City. Mansão essa que depois seria transformada, né, em fachada pro laboratório, né? Então, ele construiu a mansão e depois de um tempo o Spencer os convidou, convidou ele e a família dele pra passar uns dias lá, passar uns dias depois da mansão pronta pra descansar, né? Como se fosse uma mansão de veraneio. Porque meio que seria isso, assim, essa mansão do Spencer seria que uma mansão de veraneio pra ele ali, tanto que é por isso que tá também na floresta e tudo mais, né? Então, essa era a desculpa, né, da mansão ser construída ali. Na região da floresta. Mas, para pra pensar também. O ideal é ser na floresta pra não ser perto da civilização, porque se algo vaza é mais difícil de conter, né? Claramente, o Spencer estava errado. Mas... Aí, o George Trevor ele não podia, porque depois que ele terminou o projeto da mansão ele tinha um outro projeto e ele mandou a família dele primeiro, né? Ele mandou a esposa dele, a Jessica e a Lisa que era a filha dele, adolescente pra... Primeiro lá pra casa do Spencer. E as duas viraram as primeiras pacientes da variante do T-Virus que estava sendo pesquisado na mansão, né? Lembra que tinha dois laboratórios? Então, tinha o do Marcos e tinha esse do complexo de Arklay, né? Então, elas acabaram sendo as primeiras... as primeiras vítimas, né? As primeiras pacientes aí da... Tinham duas variantes que eles estavam testando. A variante A e a variante B. Aí, usaram uma em cada uma e a Jessica morreu. Ela não aguentou... Ela não aguentou, né? O vírus e morreu. Já a Lisa, ela foi absorvendo o vírus. Ela sobrevivia a cada... Cada nova mutação ela sobrevivia e ninguém sabia explicar o porquê. E eu esqueci de trazer o Silvan. Mas, se Deus quiser, não vamos precisar. Pro Richard não ter morrido em vão. Não, porque o Richard não morreu em vão. Na verdade, a minha... O que eu mais quero é a Rebeca fazer a Vejolt. Mas, Morra perguntou se o Trevor não sabia do laboratório. Que a gente saiba, não. Que a gente saiba ele não sabia do laboratório. Eu acho que enquanto ele coordenava a construção da mansão em cima a criação do laboratório era feita embaixo. Mais uma máscara. Boa! A Yaun, ela tem esse nome, né? Essa cobra que a gente acabou de passar por ela ela tem esse nome porque Yaun em inglês, né? Significa Bocejo, né? É Bocejo em inglês, né? Yaun, né? Yaunin é tipo bocejando, né? Você estar bocejando, né? Yaunin. Então, o som que ela faz parece de uma pessoa que tá bocejando mesmo. Que é aquele som que na hora que ela tá abrindo a boca é o som de um bocejo. Então, por isso que eles deram esse apelido carinhosinho pra ela. e ela tava lá pra ser usada de cobaia ela fugiu se infectou com o vírus e fez a toca dela ali naquela sala. Quem poderia imaginar também, né, gente? Que algo assim poderia acontecer, né? Tá, aqui eu vou guardar a gente já tem as três máscaras então aqui eu vou deixar isso aqui também. Eu vou trocar essa munição agora. Só tem um problema, cara. Não vai dar pra levar isso aqui. Eu vou ter que levar assim. Boa. Bora. Deixa eu já... Ah, já tô equipada com a bomba. Ó, tá vendo? Só pode passar uma vez aqui. Então, tem que passar na hora certa, né, Brasil? Passar na hora certa, né? E aqui eu vou mostrar uma pessoinha pra vocês, ó. Quer ver? Eu falei da família... Falei da família Trevor, né? Olha o quadro da Lisa aqui, ó. Acho que o Spencer falou Ah, vamos puxar o saco, né? Do Trevor, né? Tá aqui, né? Fazer uma vista grossa pro laboratório que a gente tá construindo embaixo. E ele fez esse vitral, ó. A Lisa, Lisa Trevor. Olha ela aí. Ela humana, como ela era linda, né? Lisa protegida pelos três espíritos. E aí a gente tem que fazer o puzzle de acordo com o vitral que a gente já fez. E a Lisa, infelizmente, vai se transformar naquela criatura que a gente vai comentar mais daqui a pouquinho, mas... Eu acho muita covardia, assim. Não dá pra passar esse pano pro Spencer, sabe? Ele usou uma... Praticamente uma criança, né? Cara, ela era meio que, assim, uma adolescente. Mas, assim, nos anos 90, você ter, tipo, até você fazer 15 anos, você ainda é meio que uma criancinha. 15 anos fala Ah, virou uma mocinha, né? Ai, olha lá. Tá virando uma mocinha. Ai, que linda, né? Então, ele usou uma... Uma criança, cara. Pesado, né? A gente não sabe com quantos anos a Lisa... A Lisa foi capturada, mas era isso. Ela era super novinha, assim. Diozinha falou o correto. Tem como passar pano em alguma coisa pro Spencer? É, realmente não tem como passar pano. Mas, enfim, se você tiver alguma coisa que você possa dizer aí que dê pra passar pano pro Spencer, coloca aí no chat ou pra quem tá vendo a versão gravada foi nos comentários. Boa. 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 Esse Crimson Head não é o George Trevor, tá? Ele foi o primeiro experimento de zumbi que eles tentaram... O primeiro experimento com um zumbi, né? Com um humano que eles tentaram fazer. Virou um zumbi. Eles tentaram matar. Virou um Crimson Head. Eles meio que... Botaram ele pra dormir, né? E... Colocaram ele dentro desse caixão. Só que a gente só vai ver essa informação lá no laboratório, né? E o processo pelo qual os zumbis passam se chama V-ACT, né? Então, o V-ACT é como se fosse assim uma... É... É... Uma variante do T-Virus que acontece dentro do zumbi quando ele é incapacitado, né? Quando ele... Quando você não... Não queima o corpo, você não incinera ou quando você não decapita, né? Não é o George Trevor. O George Trevor, a gente ainda vai ver ao longo dos diários dele aí, mas ele morreu de inanição. Ele morreu de fome, sede, frio. Ele ficou... Ele foi mandado pra morrer dentro do... Da... Do subsolo ali, né? Da... Da mansão. Então, ele não... Ele virou um nada, gente. Ele morreu de inanição, né? Ele não tinha comida, não tinha água. Muito provavelmente teve hipotermia, né? Por estar num lugar muito úmido, né? E até o Pod falou ali a história dessa família Trevor é muito triste. Sim, sim. Depois a gente até encontra mais pra frente uma carta, né? Da... Da Jessica pra Lisa. E um dos sintomas que a Jessica tinha é que a consciência dela tava se esvaindo, né? Então, é... É bem pesado mesmo. A Debbie até falou acho que ele nem chegou a virar zumbi. eu acho também que não. Se ele virou zumbi pode ser um dos zumbis do cemitério. Ele pode ter sido enterrado, né? Encontrado morto, né? Pelos funcionários. Apesar que ele não teria nem osso mais, gente. Porque isso... Porque isso... Pensa lá em 60 e lá vai pedrada, cara. Ah, ele é jovem. Devagar. Então, não sobrou nem osso do filha da mãe, gente. Só se eles preservaram o corpo dele aí no cemitério, né? O que eu acho difícil. George, coitado. Não tem nem o pó dele mais. George morreu no começo da década de 70, cara. Não tem nem o pó dele mais aqui pra contar a história. Não tem nem o pó dele mais. 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 Obrigado.